Ele é o Senhor que restaura a comunhão É o que tem misericórdia Dá perdão e aplai nos teus caminhos incertos Ele é quem faz do teu deserto Ele é quem faz do teu deserto Manancial Faz brotar Faz brotar da terra seca Fruto igual Fruto igual Ao que é regado Pela águas Na chuva Ao cheiro das águas Se faz tudo novo Das cinzas Das cinzas renou Ressuscitam-se o sonho Ao cheiro das águas O que foi cortado Do chão Do chão foi deixado Ele levantará Onde o rio passar Vai levar Onde o rio Onde o rio Onde o rio passar Vai saciar a alma A deserto A deserto E tudo E tudo viverá Ao cheiro Ao cheiro das águas Onde o rio Onde o rio passar Trazendo vida Trazendo vida Onde o rio passar Vai levar Vai levar Mágoas antigas E tudo Viverá Receba a força Ao cheiro Ao cheiro das águas Onde o rio Passar Vai curar dores secretas Onde o rio Passar Vai saciar Alma deserta E tudo Viverá Seja livre do pecado Seja forte Ao cheiro das águas Onde o rio Passar Vai levar dores secretas Onde o rio Passar Vai saciar Alma deserta E tudo Viverá Ao cheiro Onde o rio A última vez Trazendo vida Trazendo vida Onde o rio Passar Vai levar Mágoas antigas E tudo E tudo E tudo Viverá E tudo Viverá O cheiro O cheiro Das águas Onde o rio Passar Vai curar dores secretas Onde o rio Passar Vai saciar Vai saciar Alma deserta Você estava caído Morto E tudo Viverá Fracassado Derrotado O cheiro Das águas É o Espírito Do céu Ao cheiro Das águas A última vez Você vai dizer Sim Faz tudo Novo Então você Que não tinha Mais força Crê Tu vai ser Aqui O novo Homem Você Que era um Obreiro Que estava Pensando Entregar Uniforme Estava Desanimando Fracassado Um pastor O Espírito Essa água É o Espírito Santo Você Que estava Enfermo Você Que não podia Levantar Um braço Mexer Uma perna Você Que tinha Um caroço Você Que não podia Expirar Pelo nariz Tinha a cara Esponjosa Você vai Expirar Você Que tinha Um óculos Fundo de garrafa Você vai Tirar Esse óculos Vai enxergar Perfeitamente E as pessoas Que foram Tocadas Não tem Muito tempo Para gravar Testemunho Mas que Elongiram Todos Que estavam Com dores Com enfermidade Seja o que for Mas pela última vez Levante as tuas mãos E diz Sim Faz tudo Das cinzas O que? Ressuscitam-se Os sonhos Ressuscitam-se Os sonhos Ao cheiro Ao cheiro Das águas O que foi cortado O que foi cortado O chão foi deixado O chão foi deixado Levante a mão Levante a mão Ele levantará Onde o rio passar Trazendo vida Trazendo vida Trazendo vida Onde o rio passar Vai levar Vai levar E tudo E tudo viverá O cheiro Das águas